É, temos mais cartinhas, mais cartinhas novas da Euro e da Copa América, amigos, estamos num clima total de futebol, mano, é futebol o dia inteiro, Euro, Copa América, Brasileirão, tudo misturado, e Donniei não quer perder o tempo dela, então ela lançou mais cartinhas, vamos ver juntos aqui, porque tem uma coisa muito boa, tem uma coisa aqui maravilhosa. Primeiro as cartinhas da Euro, destaque ali pro Wirtz, 97 com 4 Playstyle Plus, o nosso amigo Doco com 4 Playstyle Plus também, tem o Rogelum com 4 Playstyle Plus, mano, mas o detalhe é o Wirtz e o Doco com 97 de classificação geral. Donniei liberando, overall pra Todd Pai, ó Doco, toma, toma aí 97 pra você. E aí do lado da América do Sul, não América do Sul, né, porque a Copa América é geral, né, todas as Américas aí, temos ali ele, o destaque, o raio, Rodrigo com 4 Playstyle Plus, mas agora uma pergunta, por que o Doco veio com 97 e o Rodrigo não, Donniei? O Rodrigo jogou mais bola que o Doco essa temporada, o Rodrigo joga muito na seleção brasileira, Donniei, Donniei, não me venha com coisas que não fazem sentido, como se alguma coisa que fizesse sentido. Mas é isso, amigos, então a gente quer essas cartinhas novas, vamos tentar, principalmente o Rodrigo é mais um brasileiro que ganha uma carta nova aí de Copa América, temos Éder, Militão, Martinelli e Rodrigo, se eu não estiver esquecendo alguém, o rival também ganhou, só que ele é icon. Já começamos com o Ronaldão careca lá na frente, maravilhoso, ponta direita, Rodrigo, 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 não é que vem mesmo? Mas não é o Rodrigo normal, pô, vamos pegar o Figo, e gente, se você não deixou o like, por favor, faça isso agora, imediatamente, vou ficar esperando aqui, ó, até você deixar o like. E também se inscreve no canal. E aproveitando esse momento que eu estou falando qualquer coisa, a gente vai ter live segunda-feira, cara, então a gente pode até montar um draft ao vivo, vocês escolhendo as cartinhas. Segunda-feira, às 6 horas, e ainda depois da live tem o jogo do Brasil, então tipo assim, você assiste, fica aqui antenado em futebol, cartinhas da Copa América e não sei o que lá, e logo em seguida você vai assistir o jogo do Brasil. Combinado, segunda-feira, dia 24, às 6 horas, aqui no canal que mais cresce. Mano, a gente tem o Lukic, até que lembra Lucas, se tivesse um A e um S ali no lugar do IC, Lukic, é, lembra um pouquinho, né, e ele tem 3 Playstyle Plus. Essa cartinha nova, eu vou até conferir, né, que ela não é tão empolgante assim, cara, ela não saiu nessa seleção da semana não, tá, dessa seleção da Euro que saiu, ela já é mais antiga. Ih, a gente tem o Alex Garcia, mas vamos botar ele pra jogo, vamos botar o Lukic aqui pra jogo. Então, primeira cartinha de Copas, ih, rapaz, olha o De Jong nervoso, mano, por que que o De Jong é diferente? Por que que o De Jong é diferente? O De Jong também não saiu agora, já saiu em outra seleção aí, Caminho da Glória. Qual é a diferença desse De Jong pro outro? Vou ter que ver, né, porque a cartinha ali é diferente. Ele ganha pro Grade, seleção vence, seleção vence, blá, 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 então ele pode aumentar, mano, esse cara aqui, peraí, ele tem 96. Se a Holanda vencer uma partida, ele vai ganhar mais um, 97. Se a seleção holandesa vencer três partidas, ele ganha um playstyle plus, chegaria a 4. Se a seleção chegar nas quartas e final, ele ganharia mais um de overall, chegaria a 98. E se ele chegar na semifinal, ele ganharia mais um de overall, ou então ficaria 5 barra 5, mas ele já é 5 barra 5, então ele chegaria a 99. Meu Deus do céu, o De Jong pode chegar a 99, mano, claro que depende da Holanda, mas vai também o campista, hein, gostei. Ah, temos, uuuh, esse é novo, Danço é novo, saiu hoje, saiu no dia que eu tô gravando aqui, tá? 4 playstyle plus, mano, esse maluco aqui é brabo, tá? E ele, ó, vamos ver a cartinha dessa semana? Eles também ganham melhorias, deixa eu ver aqui, ó, estreia Euro Copa América, mais entrosamento. Para atletas de defesa e goleiro, atleta conclui duas partidas sem sofrer gol na Euro, ganha mais um. É, atleta atua em cinco partidas e ganha, ele pode ganhar, mas vai ser difícil essas coisas aqui pra ele ganhar, tá? Mas não deixa de ser uma baita carta, testada firme, passe longo, interceptação e barreira. Cara, interessante, né? Traz o Danço pra cá, e aí ele joga e também, não, só na zaga. Então já temos uma cartinha que saiu nova, só que é só ele, né? A gente quer o raio, vou botar esse cara aqui da Itália. Vou precisar de um zagueiro bom aqui, Doninho, qual é? Aí, aí, mais uma cartinha boa, o Koeman, quem que vai vir agora, hein? Frimpong? Uh, mas eu vou deixar o Frimpong no banco, vou botar o Frankovski, que tem três playstyle plus, ele é até parecido. Aqui, ó, ele tem 99 de ritmo, o Frimpong também. Aí ele tem mais finalização, ele tem mais passe, ele perde na condução, ele perde na defesa e ganha no físico. Vamos com o Frankovski, que ele tem também três playstyle plus. Na esquerda... Caraca, Machado é novo, não é? Mais um novo, falta o Rodrigo, pô, tá aparecendo um monte de cartinha nova. Machadinho, dedicação alta, ele é rápido. Joga na lateral esquerda também, tem um ritmo absurdo, como eu falei, ele é rápido. Tá aqui as paradas pra ele ganhar o seu upgrade. É igualzinho do danço, né? Dessa semana aí, tão diferente. E aqui tem interpretação, barreira e passe longo. Bom, bom demais, Machadinho, bom demais. E no gol, fechamos com o Donnarumma, 95. Cara, se a gente consegue um zagueiro brabo pra botar aqui, a gente vai ter uma linha defensiva absurda, tá? E aí, o Rodrigo tem que vir na ponta direita. Goleiro reserva, até a Stag. A gente precisa de um zagueiro, gente. Donnie, é um zagueiro. Caraca, moleque, mandou o Grimaldo, eu vou ter que escolher, né? Poxa, tem o... E agora? Não, vou pegar o Grimaldo. Tem um... Eu vou pegar o Grimaldo, mesmo... É, é, torcer pra aparecer um zagueiro. Vixi, acho que me dei mal. Era pra ter pegado o de Marco. Garantir um zagueirinho. Aqui ninguém vai fazer a zaga. Eu vou pegar o Cole. Será que o Machado não faz a zaga pra gente? Não. Talvez a gente morra aquele zagueiro ali, porque eu fui... Olho grande. Gente, olha só mais um meio campo bom, hein? Pergunson. Seguimos. A gente precisa do Rodrigo. Rodrigo. Que isso? Tá vindo os caras muito brabo, mano. Touré, Mahrez. O Mahrez faz a ponta direita. Esse Cuxo. Não sei como fala o nome dele. Ele faz o meio campo central. Eu pegaria ele, botaria no time. Não sei se é novo. Vou até dar uma olhadinha aqui. 93. Ele não é dessa última seleção que saiu. Mas eu preciso de um ponta direita. Então eu não vou cair no mesmo erro que eu fiz antes, né? Fui com um olho grande e acabei perdendo lá um jogador na zaga que eu precisava. Aqui esquece. Vai ser o maior overall. Vai ser esse 85. Cara, é um zagueiro. Preciso de um zagueiro. Barnes. Veio o zagueiro. Mas aí veio o Martinelli. Caramba, mano. O Martinelli que eu tava caçando saiu semana passada. 5 de finta. Dedicação alta. Cara, o ritmo dele é alucinante. Ele tem aqui chute colocado. Controle de bola e firme. Ah, não tem como, companheira. Foi mal, mano. Eu vou me dar mal. Porque não vai vir mais zagueiro. Não vai vir mais. Nossa senhora. Tem um gulitão também. Uma dessa o gulitão vai fazer a zaga pra gente. Tô nem aí. Caraca, moleque. Não para de vir gente boa. Mas eu preciso de zagueiro. Lateral esquerdo. Deixa eu ver. Faz zaga? Não. É, vai ser o Frimpong aqui. Aí, mano. Não vai dar pro nosso lateral aqui, cara. Cara, que que é isso? Só falta o Rodrigo, mano. Ah, boa. Cafu. Não, não, não. Não vou me emocionar, não. Vou pegar o Bedorff e ela faz a zaga, gente. Aí, ó. Ela é a única aqui. Mano, vem muita gente boa. É, agora eu vou garantir. Não tem jeito. Perco o entrosamento. Mas a gente pega uma zagueira boa ali. E vem Messi. Messi 97 ainda. Que que é isso? Cara, que time, velho. O Mahrez vai perder a vaga, hein. Cara, faltou o Rodrigo pra participar da festa. Mas veio o Martinelli e eu tô feliz. Pô, foi bom demais. Cara, timão, hein, mano. Timão mesmo. 94. E olha esse time aqui. Coisa linda. Vamos pegar o treinador. Seria interessante um argentino. Não veio. Pra gente conseguir um pouquinho de entrosamento com o Messi. Mas tudo bem. O primeiro treinador vai nos ajudar. Que é o Weber. Então, mano, que timaço. Um monte de cartinha que eu não testei ainda. Tem o Deion que eu não testei. Consegui uma cartinha nova. Veio o Martinelli. Não veio o Rodrigo. Mas foi um draft muito feliz. Agora é hora de testar o time. O nosso adversário também tá pra mim, tá? É bom. Pegamos o cara bom. Já deu uma... De um lado pro outro. Vai, meu goleiro. Boa. Machado. Martinelli. Timão do Martinelli. Ó o Ronaldinho. Ah, não perde, mano. Chegada boa. Boa jogada. Martinelli. Bateu cruzado. Pegou. Estamos chegando bem. Cruzamento. Tá com o goleiro adiantado. Nossa, mas cruzou mal, né? Saiu uma... Ó o lado. Ó o Ronaldo. Tô jogado. Ah, bateu em cima. Não. Não. Quase. O Martinelli bateu. Pegou. Ai, que perigo, mano. Gabriel Martinelli. Opa. Pode expulsar. Manda pro chuveiro, vai. Ah, juizão. Martinelli com a bola. Martinelli. Martinelli. Poxa, Ronaldo. Que isso? Que isso? Vai do gol. Mano. Que isso, velho? Não é pra fazer gol hoje? O cara tá com o gol selado, pô. Que isso? Tá com maldição ali? Se a gente tomar o gol, fica muito pistola, mano. E essa bola lá, não ter entrado, foi sacanagem. Mano, falta pra ele aonde eu ia encaixar o contra-ataque. Olha. Vou te falar, hein. Não tem como não ficar pistola com esse jogo, velho. Começa todo errado o jogo. Vem. Ô, mano. Agora foi falta de não marca. E o lance não deu em nada. Gabriel Martinelli. Ó, o Martinelli. Ganhou todo mundo. Olha o Martinelli. Ai, que azar. Que azar. Gabriel Martinelli. Ó, o Martinelli. Cruzamento pra trás. Recebe, Pedri. Que lindo. Pode pra tomar a bola na área. Caramba, como é que ele ficou com a bola, velho? Sai fora. E aí, Caio. Quero te ouvir. Em destaque. Boa jogada do Messi, hein. Tempo mais ou menos pra essa figura aí. Foi mal no primeiro. Ó, Ronaldo. Ah, não. Não deveria ter feito um chute forte, mano. Passe pra Oberdor. Boa bola. Era pro Ronaldo. Ronaldo não foi. A bola fica com ele de novo. Gabriel Martinelli. Boa jogada. Messi. Ó, Messi. Campo aberto. Ai, velho. Vai pegar tudo em outro lugar, velho. Defendeu. Olha o rebote. Ronaldo Fenômeno. Machado. Manda a bola pra trás. De Jong. Pega tudo. Pega, mano. Pega tudo. Tudo, tudo. Canteio. Ah, mentira. Quando o goleiro não tá lá, alguém salva. Impressionante. Boa bola de novo o Messi. Tá jogando muito. Cruzamento. Ah, mentira. Agora. Pegou. Agora. Toma, goleiro safado. Vai lá pegar essa bola. Vai, mano. Que isso? O cara botou bote no gol. Não é possível, mano. Rapaz, o goleiro pegou tudo. O jogo todo. Mas bolas impossíveis. Agora não pegou. E o Martinelli que tá jogando muito, tá? Quase que ele pegou ainda, tá? Ele se jogou de uma maneira maluca pra salvar. Só faltava a gente tomar gol no lance seguinte. Olha isso. Olha isso. Tá maluco. Essa deu uma girada bonita. Ai, não. Passa errado. Nossa, daí um tá lentão, tá? Sentiu dor. Só faltava. Um dos primeiros chutes que ele deu no jogo. Machado. Ai, Machado. Meu pai amado. Vai embora, Machado. Cara, o que que foi isso? Eu mandei cruzar no Martinelli. Júlio, falta. Entendi nada nesse lance aí. Ah, acaba vencendo esse maluco aí que teve uma sorte danada, cara. Cara, é o que eu falo pra vocês. Parece que aí gosta de deixar os jogos emocionantes, né? Tipo assim. Ah, você vai vencer muito fácil? Não, não vai não. Vamos botar uma dificuldade e vamos melhorar esse goleiro dele na partida aqui pra você não fazer gol. Cara, o que que é isso? Olha que foi o melhor da partida, mano. Foi o Machado. Eu achei ele muito bom. Mas pra mim o Martinelli se destacou mais. Tava ganhando lá na frente tudo, correndo bem. É que, mano, a gente chutou muito e as bolas não entraram, né? Se a gente olhar aqui, 13 chutes contra 5. Mas não foram qualquer finalizações. Vocês viram aí durante o jogo, teve muita finalização absurda que o goleiro dele catou muito. Deixa eu ver o desempenho do goleiro dele. Não é possível que o goleiro dele não tenha tido um desempenho bom. 7,5. Tá aí, ó. Cara, se liga só. A gente finalizou 13 vezes. 10 foram no gol. O goleiro defendeu 9 das 10. Tomou um gol. Ele teve 90% de taxa de defesa. Beleza, Doninho. Enfim, que jogaço. E agora vamos tentar caçar o Rodrigo, gente. Então, no próximo draft, vai atrás do Rodriguinho. Não se esqueçam que temos live segunda-feira, 6 horas da tarde aqui no canal. Quem sabe a gente não consiga isso juntos. Então, fiquem ligados. Hoje ainda tem rumo. Segunda-feira a gente vai ter live 6 horas, mas vai ter um vídeo na parte da manhã também. Tá? Não percam. Tamo junto. E vejo vocês no próximo vídeo.